Em Curitiba, Marina Silva promete investir na construção civil e no turismo para acelerar a geração de empregos. Neste domingo, a candidata da rede fez caminhada com apoiadores no centro da capital paradaense e visitou a pastoral da criança. E Ciro Gomes faz campanha nos estados do Piauí, Maranhão e Pernambuco, onde se posiciona como o único candidato nordestino. O candidato do PDT ao Planalto ainda alfinetou o adversário Fernando Haddad do PT ao dizer que o Brasil não pode ter um presidente por procuração. Aí é uma situação paradoxal, né? O Lula nasceu em Pernambuco, mas se criou e fez política em São Paulo. O Ciro Gomes nasceu no Vale do Paraíba, mas cresceu e fez política no Ceará. Primeiramente, então, é uma contradição. É curioso a relação entre os dois. Agora, ele tem de bater no Haddad. É questão de sobrevivência política para o Ciro. Ele precisa ir para o segundo turno. Segundo turno, outra eleição. Porém, ele precisa ir para aí e tem de bater no Haddad. É o único caminho. Mas tem de bater mais duro, porque a estrutura do PT é N vezes superior do Ciro. O Ciro tem o PDT só, não tem nada, não tem nenhuma estrutura de campanha. E o PT tem uma estrutura e muito dinheiro, e o dinheiro do Petrolão, especialmente, que financia a campanha do PT clandestinamente.